Música 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 Vamos dar continuidade aqui Estamos com esse Merce aqui Eu Tinha visualizado Alguns Sinais amarelos Aqui fora apesar deles terem sumidos Eu consegui invocar esse Merce Bem É Creio eu Que aqui vai ter Algum chefe porque senão não teria Aqueles Aqueles sinais Música Então Música Vamos lá Música Bem Parece que foi dito e feito galera Música Quando você vista muito sinalzinho no local É Chefe velho Não Não tem outro Bem Vão curtindo já o vídeo Se inscrevendo Compartilhando o vídeo Música Vamos ver o que que essa Nossa harina Nossa harina do Vale do Borel Vamos ver o que ela é capaz Música Olha O Merce ta chegando ali O cara que eu invoquei Música 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 Tchau, tchau. Tá pegando o ataque, às vezes eu vi tirar o spawn e começar a bater a pedra. Tá pegando o ataque. Tá pegando o chão. Meio de novo, ele não sei fora. Certo, ele tá vivo. Eu acho que ele morreu. Ai... Ele morreu. Beleza, conhecemos. Mais uma chefe. Bem, eu saio no Dubai do Boreal. Eu vou acender aqui a fogueirinha dela. E... Eu vou dar uma pausa no vídeo. Deixa eu colocar essa bacia aqui. Antes de seguir em frente. Eu vou voltar lá na... Na Bonfire. Porque é mais uma alva. Mais 40 mil de... De sons e tal. Então... Antes de seguir eu já vou distribuir. Já dá para acrescentar mais algum status. Dá para fazer alguma coisinha já. Então... Então... ... 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 Beleza. Antes de seguir eu vou dar uma pausa no vídeo. Fazer o que tem que fazer e depois eu dou continuidade. Falou. ... Bem galera, voltamos aqui. Eu distribui. Cheguei a ter apoio 17 de destreza. Porque eu estou curioso para ver como é que vai ficar essa arma. Se ela vai ser melhor ou não que essa e tal. ... ... ... ... ... ... ... Vamos subir as escadas. Beleza. Chance em frente. Mas aqui também tem... Essa lateral. Como está escrito chance em frente? Quer dizer que o caminho certo, provável, seja... Seja pra lá. Não vou descer aqui não. Vou por aqui. Qual coisa depois, mas por favor a gente volta aqui pra... Pra ver. Nenhuma coisa, mas vamos reto. Nois. Deixa eu... Vou levar esses caras aqui. Pois não atrapalhar. Beleza. Esses cavadeiros daqui a gente tem que... Jogar com toda... Com toda tensão no mundo, cara. Esses cavadeiros são muito chatos. Fragmento grande que tem um elevador. Não se move. Beleza. Alma de cavadeiro abatida. Ótimo. Ó. Ótimo. Esqueci. Não tem. O que é? É. É. Não. É. É. Um, dois, complicos. Um, dois, para complicar a vida. Vou morrer. Puts. Eu já volto aqui, galera. Voltei aqui. Ó, eu matei ele na flecha, né, sem atrair o cavaleiro, depois entrei e pegue o cavaleiro. Bem mais fácil, mais prático. Aí que eu vou ir e descobrir que esse bichinho aqui tem poder de cura, ele pode tanto se curar quanto curar o cavaleiro. Então agora... O que você faz? Chama atenção... E sai fora porque vem o outro. Ah, não sei. Eles deixam bastante fragmentos. Nossa, ele vê que tá aqui embaixo. Dei sorte. Essa vez. Enfim, próxima vez vocês afastam bem mais do que eu afastei, beleza? Só por garantia. Terminei. Ah... Vamos ver aqui. A gente tem ganhado. É uma lança. E ganhamos... O elmo. Beleza. Ah, sabia, papai. Tô dormindo aqui no cantinho. Uma fogueira aqui já. Descanso. Ótimo. Desculpa. Esse pedacinho aqui até que se torna um lugar razoavelmente pra um par, né? Às vezes pra pegar esses dois aqui. Fora... Aqui a gente volta lá pro... Pra sala da dançarina. Vamos seguir por aqui. Depois a gente segue pro outro lado. Baú. Capuz de reza, roda de reza. Sai de reza. Capuz de reza, roda de reza. Sai de reza. Aqui. Quase que eu caio. Pronto. Estou escondidinho ali. Aqui atrás. Aqui atrás. Mas eles estão mais fortes. Olha esse fado. Ocu notice... Viste o sentido se einam, No tádico aqui. Há. Sorte! P Imprump любим. Agora você acaba apanhando um pouco. Depois você... Esses bichos tornam fácil e desgordam desse type. E aí E aí é mais um fragmento grande ótimo vamos subir a escada vamos ver o que que dá e depois tem alguma coisa é um cavaleiro alado lá no guardão e aí o escudo flor sagrada a honra de pular aham vou pular sim bom ah tá volta não é isso né tá e aí isso é é é é é Vamos subir então. Aff... Opa, o que tá acontecendo? Nossa... Essa poção já não deixa a gente... Não dá vida, cara. Foda-se. A poção foi deixar a gente branca, assim. Já... O bestoneiro. O Ryoko tenta armar uma armadilha pra gente. Bastante pedaço de titanita. Isso é bom. Pra gente poder upar nossas armas. Bem, vamo lá. Vamos subir. Deixa eu ver aqui... Por que é isso? A gente tá vendo isso. Nossa, lá de cima. Braseiro. Vamo subir. Vamo subir. Vamo subir. Vamo subir. Vamo dar uma volta. Depois eu exploro melhor essa parte aqui. E a gente continua... Já, já. Tudo ali. Vamo subir. Só vou dar uma espada que eu fiquei curioso. Uou. Um dragão, velho. A gente vai subir. É... Um dragão, tem a gente... Um dragão... Um dragão. Um dragão. Um dragão. aqui. Falou galera. Não esqueça de curtir, compartilhar e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo a partir de... Casernas do Dragão. Falou!